Olá! Boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023. Daqui a pouco fechamos amanhã. Vamos fechar esta semana, a primeira semana do mês de outubro. Estaremos cada vez mais próximos de encerrar o mês 10 de 2023. Meu amigo, eu tenho dito todos os dias, será que está atento ao tempo? Como é que você gasta o tempo? Como é que você utiliza o pouco tempo que tem esta terra? Cuidado, o tempo passa assim, rapidamente. Mas antes de falar-lhe do tempo, das responsabilidades, da falta das responsabilidades da parte de alguns, deixa-me dizer-lhe que hoje é um dia cheio de efemérides, mas cheio mesmo, de efemérides para dar cupau, como se diz. Veja que hoje é comemorado o Dia Nacional do Taxista. Muito bem, parabéns aos taxistas, aos azuis e brancos. As palmas, eles merecem, merecem. Embora, 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 muitas vezes, a vossa condição fica extremamente, eu diria, para lá do adesejar. Fica mesmo, às vezes, ultrapassa isso. Mas pronto, vale. Também é comemorado hoje o Dia Mundial do Professor. Ah, os professores, como é tão bom, como é tão bom perceber que existe essa pessoa importantíssima na face da Terra. Professor, eu diria que é, depois do pastor, é, naturalmente, de forma literal, a pessoa mais importante que nós conhecemos na nossa vida. É verdade. O professor é aquele que nos prepara para o futuro. É ele quem forma o político, forma o governante, forma o jornalista. Este senhor que está aqui a falar para si, teve de ser instruído por um professor. É? Forma o médico, o professor. Professor, forma tudo. Na verdade, forma tudo. Ah, professor, como eu queria que o professor fosse... Como é que é dizer? Talvez a própria sociedade reconhecesse mais o professor. Todos nós. Se esse reconhecimento fosse... Hã? O reconhecimento que eles merecem. Se a sociedade parasse para refletir e percebesse que sem o professor não somos nada do ponto de vista da instrução. Deviam merecer o reconhecimento de todos, sem exceção. Todos os cidadãos, aqueles que uma vez passaram por esta Terra, deviam fazer uma vénia hoje aos professores. E também aos professores. Isso, como é óbvio, não é? Como é óbvio. Professor que dá o litro para formar pessoas como eu. Muito bem. Muito obrigado, professores. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Hoje também é o dia da empresa parceira, nossa irmã, Rádio Nacional de Angola. Estado, parabéns. Feliz aniversário. A história de comunicação social, Rádio Nacional de Angola. Eu sou um dos quadros que vem da Rádio Nacional de Angola. Eu comecei a fazer rádio em 1987. Só havia uma. Então, isso é em Malanjo, na minha zona. Na Terra onde eu nasci. Trabalhei com Torres Cândido, Benadito Soares, Albuca Mursa, Francisco Curihingana, Carlos Matari. Pessoas que me conheceram no início. O Isaías Soares, que foi o meu instrutor no começo. Pedro Neto. Fernando Brito. Estou a recordar-me dos nomes com quem trabalhei no início, nos primeiros passos da minha carreira. Antes de integrar os quadros da televisão. Vem a acontecer em finais de 89, onde estou até hoje. A Rádio Nacional com grandes histórias. Grandes histórias. Uau! Top dos mais queridos. Pio Pio. Manhã de domingo. Cassolinhas da bola. A grande Rádio Nacional de Angola. Está mesmo de parabéns. Colocou no mercado profissionais. Muitos até que foram para a política, inclusive. Mas vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Agente da Polícia Nacional no Kwanza Sul, condenado a 19 anos de prisão efetiva por homicídio. Vandalizadas obras do futuro Centro Médico no Bengo por indivíduos desconhecidos. Aqui, os factos fazem eco. Roda! Vamos então para o trânsito. Já temos o trânsito, não é, Regi? Temos o trânsito. Vamos embora para o trânsito. E junta-se a nós o professor Gilio e quem tal. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos. E aquele abraço efusivo a todos os nossos transmitidores, Mário. Obviamente, a esta equipa maravilhosa. E gostei da sua introdução, Mário, relativamente ao professor. Quem não teve na vida um professor? Um professor. Queiro do ponto de vista formal, certo? Carteira, escola. Queiro do ponto de vista informal. Nós que viemos das aldeias, certo? Por baixo de uma árvore, aquela orientação. O professor, Mário, eu aqui endereço a todos os professores que estiveram presentes na minha vida. E continuam a estar até hoje, Mário, a todos eles, a minha sentida vénia. Professor, enquanto fizemos as imagens, alguém disse, não sei se é verdade, eu nunca vivenciei isso, nunca estive presente. No Japão, o professor, até mesmo quando o imperador passa, não se verga. Corretíssimo. É o único cidadão que pode se manter de pé quando está a passar o imperador. O imperador do Japão pode estar a passar. A sociedade toda se verga, faz uma vénia. O professor pode estar indiferente a isso. Corretíssimo. Tal é o respeito que se dá ao professor. Olha que o imperador no Japão é o escalão máximo, certo, Mário? E no meu tempo, no nosso tempo, nós falamos do tempo da outra senhora, havia duas entidades altamente respeitáveis. Quem? O professor do posto e o enfermeiro do posto. O indivíduo que educa e o indivíduo que cura, que trata. Mário, infelizmente, perdeu-se. Vamos para esta zona, Bomba dos Mirantes. Vamos lá ver, Mário. Pedro Castro, não nem loia. Olha, hoje, um comportamento, pelo menos um daqueles condutores, impecável. Aquele azul e branco surpreendeu-me. Infelizmente, passaram dois motociclistas que não respeitaram. Do outro lado, a mesma coisa. Afrouxaram, cederam passagem, Mário. Deus queira que nos ouçam. Não façam ouvidos mocos. Cedam passagem aos peões neste local, porque a norma assim o estabelece. E é apenas uma norma, Mário. Quer dizer, até não devia demandar da norma. Devia demandar do respeito que temos em relação ao nosso semelhante. Porque todos nós, quer uns no automóvel, quer outros na condição de pedestres, são todos utentes da via pública. Mas antes disso tudo, são seres humanos. Respeitemos o ser humano, mano. É indispensável. Indispensável. Infelizmente, a soberba, vamos ao volante do automóvel, achamos que somos melhores do que os outros. Não, não, não faça isso. Você apenas, a vida surreal, teve a chance de ter um veículo motorizado, mas você não é melhor do que o outro que é transiunto e que anda a pé. Até porque você, mais lá adiante, estava ao volante do automóvel, mais lá adiante tem que ir à padaria, à farmácia, e você desce do veículo e já é o quê? Um peão, Mário. Então, respeite fundamentalmente os peões e naqueles espaços onde a lei lhes confere prioridade, Mário. Muito obrigado ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Meus senhores, o vosso trabalho é excepcional, maravilhoso, e tem contribuído para que nós possamos fazer esse serviço de utilidade pública. Muito obrigado ao CISP. O investimento do Estado Angolano está a resultar. Vamos ver outro ponto da cidade, outro ponto onde se está a fazer a circulação rodoviária. Com a ajuda do CISP podemos ter outras imagens. Temos, sim, senhor. Não, ainda não temos. Vamos ter imagens que vêm das câmaras do CISP. Ponta Amarela. Corretíssimo. A nossa famosa Ponta Amarela. Portanto, e aqui o cenário é quase sempre igual. Olha aqui este autocarro que imobilizou-se, Mário, literalmente em segunda fila. E é deixado... É deixado de passageiros, Mário. Exatamente. É um ilícito rodoviário. Agora, repara aqui no primeiro lugar. Se este ponto, se neste ponto existe, porque não se vislumbra nenhum sinal gráfico vertical que o indique, se houver aqui, se for aqui uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros, certo? Certo. O que estarão a fazer esses veículos ali? Ah, tem um que levantou o capopo para simular que está avariado, Mário. Porque repara num pormenor. Temos notado ao longo das diversas, portanto, emissões, que é frequente que parem ali autocarros. Está a ver aqui? Este também está imobilizado, Mário. Certo. O que indicia, e aqui a Câmara não nos dá, portanto, uma visão, o que indicia que é uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros. E já que o dissemos, Mário, e a norma assim o estabelece, que nas paragens para veículos de transporte coletivo de passageiros, outros veículos não afetam esse tipo de transporte, não se devem imobilizar lá. Devem fazê-lo, sim, 15 metros antes ou 15 metros depois. Não localizado. Mário, um corretivo a esses senhores, porque estão a violar uma norma rodoviária, Mário. Um chicote bem dado. Mais um. Mais um. Estes cidadãos que pararam e imobilizaram os automóveis, as viaturas, no local, é inapropriado, não é, professor? É, é, inapropriado, Mário. Muita irresponsabilidade. Corretíssimo, Mário. E outro ponto ainda, repare, temos aqui dito por diversas vezes, aquele veículo lá no extremo, o primeiro, Mário. Pois, o cinzento. Corretíssimo, imobilizado mesmo por de cima do entroncamento, quando a norma se estabelece, Mário. E se calhar amanhã, havemos de trazer isto, em termos de aula, certo? Os locais em que a norma estabelece que é proibido estacionar e aqueles em que a norma estabelece determinadas distâncias, quando se pretende parar e ou estacionar, Mário. Muito bem. Muito obrigado ao CISP. Voltaremos o trânsito a qualquer altura, mas antes, antes mesmo de nos despedirmos do professor, porque ele vai ausentar-se, mas por um rato de tempo. Mas antes disso, bom, quando o governo da província de Luanda começou o processo de reordenamento da utilização das chamadas vias de circulação por parte dos motociclistas, houve, eu chamaria aquilo um folclore, houve um folclore. Não, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode o quê? Regi, eu quero que mostremos uma imagem lá em casa e reflitámos todos juntos. Muito obrigado. Pode tirar por enquanto as imagens do CISP, os nossos agradecimentos ao Centro Integrado de Segurança Pública. Muito obrigado mesmo ao CISP. Regi, pode tirar por enquanto, já regressaremos daqui a pouco. Vamos ver então a imagem que eu fiz referência há bocadinho. Podemos? Podemos ter? Pronto. Eu quero pedir especial atenção. O mecânico esteve... Veja, veja isto. Veja isto. Veja isto. Agora, nós vamos mostrar-lhe numa... Isto é uma palhaçada autêntica. Isto é uma palhaçada. Veja nisso. Tô embora a morrer. Morrer é bom. Você vai ver isso. E já regresso. Vamos ouvir a narração feita pelo Alcides Meccan, Radarji. São imagens quase que frequentes nas estradas de Luanda. Motoqueiros que, às vezes, embaraçam o trânsito. Outros que põem em risco a vida de terceiros. E a quem vai mais longe e desafia as leis da natureza, colocando não só a sua vida, mas de todos os que trafegam em perigo. Estas imagens revelam parte do que é feito por estes jovens. Todos nós, enquanto irmãos, primos, elementos ligados à igreja, à própria escola, começamos a trabalhar na sensibilização desse grupo. Desses jovens que têm, portanto, comportamento de risco. E esse comportamento põe em causa, naturalmente, a sua integridade física e, é claro, a integridade física de outros que passam naquela via. O mesmo fez para alertar à juventude sobre o perigo de se estar a andar nestas condições. Líder anciano, trabalha na sensibilização de jovens para ações voltadas ao bem social. Aconselhar, fazer um trabalho de sensibilização com estes jovens, porque a motorizada deve servir para o autossustento e não deve servir para perigar a vida de outrem. Mas o que faz um jovem proceder de tal forma? Algumas pessoas sentem-se na necessidade de querer, tipo, serem chamados de craques. E aí, então, sendo assim, acham melhor, tipo, levantar a roda, fazer racha e tudo. Mas, sucessivamente. O certo é que, fruto destas práticas, muitos jovens chegaram a perder a vida. Foi um caso muito triste. E, infelizmente, por acidente mesmo, ele estava a fazer rodas. E por trás vinha um carro e bateu contra a própria motorizada. E acabou por sucumbir à vida dela. O alerta em geral, conduzir com responsabilidade, tendo em conta as normas de trânsito. Professor, viu? Ele põe em risco a própria vida. Nós colocamos outras imagens na mesma peça, mas eu queria que destacassem aquele jovem que está a brincar com a motorizada quando já não tem muita visibilidade. Este, este, este. Olha-me o que é que ele está a fazer. Olha-me para isso, professor. Mário, a minha digníssima mãe dizia, não se devem dar pérolas a porcos. Certo? E a Bíblia, numa outra vertente, diz que não se dão coisas sagradas a quem não merece, Mário. Por outras palavras, não se concede o direito de conduzir a quem não esteja habilitado para o fazer, Mário. Um veículo motorizado na mão de um desmiolado torna-se uma arma mortal. Quer para ele, quer para os outros que não têm nada a ver com ele, Mário. E aqui o problema é exatamente este. E, nesta preparação, nesta revisão do Código de Estrada, destaca-se muito o fator escolaridade. Ele vai até a 12ª classe, certo? Certo. Para se tornar candidato a condutora. Fiz um estudo comparado com os países da região e Portugal, que é uma das nossas referências em termos de referências legais, Mário. Há um fator que eles incidem muito, e o principal, sabe qual é, Mário? Há avaliação psicológica, porque independentemente do seu nível de escolaridade, se a sua avaliação psicológica for precária, você não tem condições de conduzir, Mário. O que faz com que esse indivíduo tenha esse comportamento é a sua condição psico-emocional, certo, Mário? É a psicológica, a valoração que ele dá à vida dele e à dos outros, certo? A compreensão da necessidade de observar um conjunto de normas que regem a convivência social no espaço rodoviário, Mário. E é este grande problema que nós temos, certo? E eu aqui, aqui no programa, Mário, eu disse, sugeri que o governo da província deve emitir um documento para as administrações municipais para cessarem a emissão, Mário, de licenças de condução de veículos de duas ou três rodas. Sabe porquê, Mário? Porque a própria lei, nos termos do artigo 119 do Código de Estrada e que remete para o decreto 203-16 de 29 de setembro, Mário, estabelece que a concessão de licenças de condução ou de títulos de condução só será permitido nos termos previstos por lei. E as administrações estão a passar licenças de condução para esse tipo de veículos sem qualquer avaliação, inclusive da avaliação psicológica. Não pedem ao Estado do Médico, esses senhores, que é para ver a sua condição cognitiva, a avaliação psicológica, a coordenação motora, nada disso. E muito menos os submetem, Mário, a um exame para ferir conhecimento do Código de Estrada e perícia de condução. E outra, muitos dizem, ah, não, não, a própria lei, o artigo 119 do Código de Estrada, estabelece que a competência para realizar exames, Mário, é unicamente dos serviços de aviação e trânsito. Portanto, temos que parar de ceder licenças a esses senhores. E para terminar, Mário, tem que haver maior sanção a esses senhores. Há aí uma narrativa de que falta de emprego justifica esse tipo de condução. Não, 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 não. Senhores, quem entendeu, e por força das circunstâncias sociais, ser motociclista, Mário, deve observar os pressupostos legais. Porque esta narrativa vai nos levar ao descalabro, Mário. Aqui impõem-se medidas duras, mas muito duras mesmo, Mário. Muito bem. Professor, já vai regressar daqui a pouco uma pausa. Voltamos a ter o professor daqui a pouco, daqui a instantes, para o trânsito outra vez. Disponha, Mário Santos, disponha. E são esses aspectos que me indignam, Mário. Porque, repara, alguém que saiu de casa para lutar, que quer pela vida, e no fim do dia, a regressar à casa, Mário, é atropelado e morto por este vândalo. E este indivíduo que será atropelado, Mário, tem sob sua tutela crianças, famílias que é para sustentar, e essa família fica automaticamente comprometida em razão de um comportamento nocivo de um vândalo. Reflitamos sobre isto, Mário. Acredito que muita gente que andou ali a falar sobre aquela medida, embora que eu também entenda que não é segregar o acesso desses senhores para o centro da cidade que resolve o problema. Não, não, não. O que temos que fazer é sancionar duramente os prevaricadores e, repara, Mário, retirar-lhes a licença de condução. E, para que obtenham a nova licença, vão para a escola de condução. Façam o exame. Aí sim, já vamos ver se têm conhecimentos de facto para exercer a condução ou não, Mário. Muito bem. Muito obrigado, professor. Já regressa. Disponha, Mário. Muito bem. Professor Júlio Quental, especialista em segurança rodoviária. Regi, regi, ponha outra vez aquela imagem do... Só aquele espaço, aquele rapaz que está a brincar, a fazer roda. Não, isso até não, não, isso não tem... Isso já, isso... É triste, não é? Isso é triste o que estão a fazer. Aí, aí. Olha, olha aí, olha aí. Um chicote bem dado a esse comportamento. Vai! 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 Um chicote a esse tipo de atitude. Vai! Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Você está a recordar. Nós ontem falámos-lhe a respeito de um vídeo onde se vê uma composição. Estamos a falar do comboio que fazia a ligação, o Ambo ia para o Moxico, passando por Bié, mas naquele espaço, o Ambo-Bié, vê-se no vídeo que uma parte da composição se desloca do resto e começa a deslizar com passageiros lá dentro. Muita gente já foi em redes sociais a inventar que o comboio não tinha avaria nenhuma. O que aconteceu foi que vândalos, como disse aqui a bocadinho o professor, vândalos é aquele que promovem vandalização. Vândalos foram mexer na alavanca que conecta as duas estruturas da composição. Ao mexer na alavanca, soltaram aquela outra parte. Agora vamos saber, com a intervenção do Eugênio Ferreira, como é que as autoridades estão a tratar este caso. Será que já foram detidos? Eles já estão detidos? Eugênio, boa tarde, companheiro. Já estão detidos os prevaricadores? Força, é contigo. Certo, entramos para este apontamento para, uma vez mais, falar sobre um ato de vandalismo nas infraestruturas do Caminho de Ferro de Benguela, desta vez em Camacupa, na província do Bié. Atos que têm estado a criar danos significativos ao normal funcionamento do Caminho de Ferro de Benguela. Temos connosco o porta-voz da empresa para trazer mais o detalhe do que, de facto, terá acontecido. Na verdade, nós, no dia de hoje, restámos uma situação muito grave, que aconteceu em Camacupa. Portanto, indivíduos ainda não identificados retiraram os engates das carrelagens, o que, portanto, criou uma situação de alguma preocupação por parte dos passageiros, como também da nossa circulação. Obrigou, de facto, os nossos técnicos a criarem todas as condições necessárias para ultrapassar a situação. Portanto, existe um vídeo que já rola nas redes sociais, fruto dessa ação, portanto, perpetrada por indivíduos não identificados, como já disse, e obrigou, de facto, que nós tivéssemos um atraso dos comboios de cerca de 34 minutos. Que danos tem estado a causar isso para o normal funcionamento do Caminho de Ferro de Benguela? Bem, os dados são vários. Para além dos danos que têm a ver com a voltada das somas monetárias que a empresa tem de arranjar para repor, digamos, os custos dessas ações dos marginais, portanto, indivíduos que a seu belo prazer praticam essas ações, também dificulta, digamos, o normal funcionamento do próprio comboio. E como também afeta diretamente os passageiros que têm agenda para cumprir, portanto, têm programas para cumprir, tanto dos comerciantes e não só, acaba por dificultar grandemente a vida dessas pessoas. Nós já, digamos, contactámos as autoridades a nível da província do Bié, no sentido de, com o caminho de ferro, fazermos diligências necessárias para identificar esses cidadãos, responsabilizá-los criminalmente e podermos também apelar aos cidadãos de boa-fé no sentido de, tão logo, constatarem uma ação de vandalização, não só na Via Ferra, como também nas outras instituições públicas e privadas, poderem denunciar as autoridades mais próximas e todos nós combatemos contra este ato, que tem vindo a ganhar corpo no nosso país e tem prejudicado de grande forma as empresas a nível do país. Muito obrigado. Palavras do porta-voz do Caminho de Ferro de Benguela, Sr. António Ungulo, à volta de mais um ato de vandalização na linha férrea dessa empresa, concretamente em Camacupa, na província do Bié. Despedem-se aqui o António dos Santos e o Eugênio Ferreira. Nós voltaremos a esta matéria nos próximos espaços informativos. Boa tarde, Eugênio. A partir da cidade de Benguela, mais concretamente no Caminho de Ferro de Benguela, na estação do Caminho de Ferro de Benguela. É a Igreja no Lubito, não é? Eu conheço aquela estação. Acho que está na ligação cidade de Benguela-Catumbela, aí no percurso, conheço naquele troço. Conheço aquele caminho. É muito, 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 muito impactante. Quando nós estamos a entrar, quando já chegamos, passamos por Catumbela, passamos primeiro por Lubito, Catumbela, e quando vem a estação, transporta-nos aos anos 70, memórias do passado. E então, enfim, faz-nos bem. Enche-nos de orgulho por saber que Angola continua a ser esta terra que nós amamos. Só que há cidadãos, como no caso que vimos agora, naquela composição do comboio, não é? Que vão... Que mentalidade é esta, meu Deus do céu? Mas isso é o quê? É reflexo de quê, afinal? O homem está drogado. O que é que aconteceu? Sai de casa e vai desconectar uma composição. Ele pega na alavanca e desconecta e depois tem gente lá dentro. É que vocês não estão a avaliar o nível de perigo. Há gente lá dentro que pode entrar em pânico. Crianças que podem saltar. Meu Deus do céu! Mas aquele reflexo de quê? Bebeu pacotinho e bebeu demais. É o quê, por amor de Deus? Cama Cupa, uma localidade, uma localidade cujos moradores são gente de bem. Eu conheço Cama Cupa. Em Cama Cupa, se você tem fome, pede algo, não se necessita, continua. Mas aquilo era comum. Vai pedir a uma família, a uma residência, eles dão-lhe de comer, dão-lhe de beber água. Temos agora cenas como estas. E você pensa que é tudo. Ouça. Aqui no Panguila, está a nascer, no Panguila, uma infraestrutura onde vai funcionar o centro de saúde. No Panguila, obras a 75%. Eu pergunto, mas nós queremos o quê, afinal? O que é que nós queremos de concreto, nós, angolanos? Queremos o quê? O governo não põe hospital, o governo não põe comboio, o governo não põe... E vamos partir, estragar, rasgar. Aqui no Bengu, as obras já vão a 75%. Levaram as portas e janelas. Sabe o que as pessoas vão dizer? Ah, mas tinha de ter lá guarda. Não. A questão não é ter lá guarda. Você não tem de ir lá tirar aquilo. Não lhe pertence, não é do seu avô, não é do seu tio, não é a herança da sua família. Não tem de ir lá buscar. Você vai buscar se não lhe pertence. Por quê? Você sabia que as pessoas para irem ao hospital que vivem no Panguila têm de andar quilómetros? Se não vão até Luanda, se não vêm até Luanda, até Cacoaco, têm de ir até Caxito. Sabe disso. Meu Deus do céu. Vamos a essa história. O Júlio de Samaando vai contar-nos essa história que eu já regresso. Roda, regi. A obra encontra-se a 75% de execução física, cuja principal preocupação prende-se com a vandalização e o roubo de alguns meios, como portas e janelas. O hospital é para o benefício de todos, não só para os munícipes daqui do Panguila. Foi um ato muito errado pelas pessoas que fizeram isto. Os atos de vandalismo são repudiados por todos. Nós todos temos que proteger, porque é bem-vindo para nós. Porque o hospital é um bem público, é um bem para nós todos, praticamente, nós vamos ter a nossa saúde. Não tem como isso, isso até custa bastante, acredito que uma pessoa vai vencer no hospital. A futura unidade sanitária de referência do Panguila está situada no setor 8. A sua conclusão está prevista para este ano. Só temos uma única unidade sanitária, que nos brasileiros, hoje, com a reconheção da unidade sanitária, para nós é uma grande valia. Então vamos prosseguir com a obra, não é? E vamos entregar toda a prevista. No bengu, a população do Panguila vai ganhar em breve um centro de saúde de referência. Mas os amigos do alheio tendem a adiar este propósito com a vandalização e roubo do material adquirido para o seu apetrechamento. Eu tenho problemas em perceber os meus compatriotas angolanos como eu. Eu tenho dificuldades em perceber. Bom, Mkanga Gomes, boa tarde companheiro, seja bem-vindo. Boa tarde Mário, boa tarde TPA. Nós temos dois casos de vandalização. Exato. Inicialmente vimos na matéria, aliás, o apontamento feito pelo Eugênio, a partir de Bengala, relativamente àquela composição. O vídeo está nas redes sociais, uma composição que se desloca. Portanto, alguém andou a brincar com a alavanca. Exatamente. E desconectou uma parte da composição. Se tiver imagens, ajudem-nos. Vê-se uma parte da composição a deslizar, a ir embora. E as pessoas perplexas a olhar para aquilo. E lá dentro temos pessoas que estavam a viajar, estavam dentro do comboio. Sim, Mário. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um comportamento, é provável a todos os níveis, é um comportamento criminoso. Não é porque a vandalização de bens públicos tem uma tipificação legal que condena este tipo de comportamento. Para além da sociedade, não se reverem nem somente a destruição do patrimônio público, é passível de uma instrução processual. E até se for em flagrante delito, a polícia deve deter esta pessoa. Por quê? Porque o indivíduo que está a atirar, a mover esta alavanca, que vai possibilitar o descarrelar do comboio, porque ele separa uma parte da carruagem da outra, e aquilo vai descaindo, está porém causa a vida humana e o próprio patrimônio. Poderíamos aqui chamar um dolo eventual, porque está a fazer com a intenção de destruir o patrimônio público, na qual o Estado investiu para a satisfação da vida da coletividade, em particular, no caso específico, de transporte, e de facto, perdemos todos nós. É óbvio que não é possível ter polícia em todo lado, a sociedade deve ter consciência que o bem público é para ser cuidado, mas como nem sempre a palavra tem força, às vezes a lei deve surgir para penalizar duramente aquelas pessoas que têm este comportamento totalmente reprovável. E isso, se calhar, deveríamos ser muito mais duros ainda, porque nós, os angolanos, temos aqui um aspecto... Nós somos passíveis a... Temos uma intenção de desvio de conduta, não é? É só olharmos no trânsito, não é? Ficais com uma câmera de filmagem na via pública e vai ver como é que os automobilistas se comportam. Até que uma intenção, um comportamento e uma intenção de praticar ilícitos e depois justificar que não sabia. Nós aqui temos que ser duro e penalizar as pessoas porque não vemos uma outra forma de como disciplinar a sociedade. A televisão passa a mensagem, a rádio, os jornais, para moralizar a sociedade na preservação do patrimônio público, no respeito à vida humana. E o último beneficiário é o cidadão, mas é o próprio cidadão que está a destruir. Depois, quando o governo não faz, ela vem também criticando que o governo não faz e ficamos voltos e medos de saber quem é que, de facto, está a prejudicar o desenvolvimento. O mais grave nem sequer é isso. Você já viu bem, se olhar para o interior daqui, pode-se ver, embora a imagem não esteja bastante nítida. O que temos aqui é uma bagagem. Exatamente. Está alguém aí com uma... deve ter uma camisola ou uma blusa vermelha. Exato. Há gente lá dentro, Câmara. Claro, Mago. Olhem para a brincadeira, até que ponto nós chegamos? É isso que eu dizia, porque parece que quem fez isso está a brincar, mas isso não é uma brincadeira. Isso é um ato criminoso, é um ato reprovável e suscetível de penalização dura, porque está por em causa vidas humanas, que é o mais importante, e a segunda é a destruição do património que é de comboio que o governo está a investir. É preciso que as autoridades continuem a investigar para que quem teve esse comportamento seja, de facto, identificado e ser levado à barra do tribunal e que se faça julgamento para que, de facto, ele cumpra e que seja sancionado com base no comportamento negativo que teve face a essa situação. Agora veja, aqui mesmo próximo, no Panguila, para aquele que não sabe, Panguila já não é Luanda, já não é. Já foi Luanda, agora já não é Luanda, agora é Bengo. Aqui próximo, no Panguila, onde estão a ser feitas obras para o futuro centro médico, as obras vão a 75%, puseram as portas, as janelas, alguém entendeu ir lá tirar aquilo para vender. Eu espero que não seja alguém ligado às obras. Eu, muito sinceramente, espero que não seja um dos pedreiros que tenha feito isso, espero que não seja. Mas o grande problema é, Panguila está, eu diria que é um ente azarado. Por quê? Porque onde se encontra o Panguila, tanto para Luanda ou para Caxito, tem de se fazer uma viagem longa. Agora imagina uma pessoa que tem de consultar o médico ou vai ao serviço de urgência à meio da noite, vai para Caxito ou tem de vir até Cacoaco, com o risco de perder a vida durante o percurso. O governo disse, vamos pôr aí, próximo, um centro médico. Boa ideia. Não, alguém acha que essa ideia não presta. Alguém acha que a ideia de colocar lá um centro médico é uma péssima ideia. Não podemos ter um centro médico no Panguila. Então começam a fazer esse trabalho de destabilizar, tirar as portas para vender. Não é só ir tirar as portas e janelas e vender. A questão não é só esta. Atrasa todo um trabalho que está a ser feito, um canga. Exatamente, Mário. Mais uma vez, é triste, mas é importante compreendermos que a sociedade, ela é composta por pessoas que têm uma conduta positiva e outras também que têm uma conduta menos positiva. E aqui no âmbito da cidadania, as pessoas que foram vandalizar o futuro centro do Panguila, que está a levar aqui para que os serviços de saúde sejam cada vez mais próximos do cidadão. E é uma ação, de facto, que quem governa procura gradualmente levar os serviços de saúde no seu bairro ou no seu município ou próximo das localidades onde tem população. E é assim o governo está a fazer. Entretanto, estes jovens que supostamente decidiram vandalizar o centro médico podem argumentar qualquer variável, a fome, o desemprego, mas nada justifica esta ação. Isso é uma ação criminosa, não é? E provavelmente eles não têm aqui uma relação de cidadania entre aquele que é o património, o futuro património público e o seu benefício na comunidade, ele não reveze que, de facto, este património vai servir à comunidade. Há aqui um sentimento individualista, ele não tem um sentimento da coletividade, da partilha. Ele não está a olhar que o centro médico do Panguila vai beneficiar aquela comunidade dos serviços de saúde, vai reduzir com que as pessoas desloquem-se aos outros centros, quer no Caxito, quer para Luanda, e então, usando aqui o sentimento subjetivo, a fome e a falta de emprego, ele vai furtar ou vai roubar. É uma ação reprovável, devemos condenar a todos os níveis. A polícia deve investigar, levar para a barra do tribunal, porque o Estado está a investir e há alguém que está a destruir. Isso há um efeito multiplicador, porque as receitas são escassas, assim dizem quem governa, não é? São cada vez mais escassas. E a densidade demográfica é sempre muito mais acelerada do que o crescimento económico, e então há essa consequência. Aqui, é negativo, lamentamos, mas a polícia deve trabalhar para penalizar e levar para a barra do tribunal.